Rapaziada, fiquem tranquilos, alguns vídeos dessa compilação que você vai ver, você já pode ter assistido algum outro vídeo, mas por que? Isso é uma compilação temática, onde a gente junta algum tema em específico, como carros raros, melhores roncos, quase acidente, enquadros e etc, e coloca tudo aqui pra vocês em uma compilação só desse tema em específico. Então não é um vídeo atualizado, é um vídeo temático, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo que tá muito bom. Pô, na moral, a cara vão tá forte, véi. Toda a cara que passa aqui é forte, né? Toda a gente passa acelerando. Aí depois passou aquele hot-hot, daquela esparregadinha no óleo. Sem querer. É, sem querer, né? Acontece. E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, vai lá embaixo e comenta qual vocês preferem. O da frente ou o de trás? Um clássico ou um esportivo? Se bem que aquele esportivo também é clássico, quando é mais briga é boa, velho. Mas, mano, aquela ferra mexe com o meu coração. Se eu tivesse coração, a gente não compra. Isso aí é nosso. Opa! 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 Nossa Senhora! Até perdi a concentração. Era um andal? Qual que é o nome do carro? Qual que é o nome do carro? Fala aí. É Solstice. Pontiac Solstice. Entendeu? Que repete? Que repete? Japa, Japa, repete. Não, repete você. Repete, Japa. Ó, presta em Solstice. Japa, Japa. Japa, vira lá, vira lá. Pontiac Solstice. Entendeu? Solstice, zoom. Japa, grava as bocas que é melhor. Vamos lá. 147 tons de rosa. 1K conversível. Ô, é 1K versível. É 1K versível. Essa foi cabulosa, hein? Sai, Fuscão. Para aqui, meu velho. Para aqui, para aqui. Ela tá 10 milhão. Aí, ó. Isso é carro, meu irmão. Ó. É a roller? É a culpa, mano. Aí, Chico, ó. Ó o chaveiro estralando. Sai da polícia, sai. Sai. Sai da minha frente. Olha esse Mustang, velho. É isso. Nossa. Nossa. Vai falar o quê? Nossa. Parabéns. Fala aí. Explica pra gente esse carro, vai. Não sai nada. Caralho. Esse é o tipo de carro que consegue me deixar quieto, velho. Esse é o tipo de carro que consegue me deixar quieto, velho. É isso. É isso. Isso. Não sai nada. Fala aí. É isso. Não sai nada. A gente tá arrumada, né, que agora eu tô lá fora. É a máfia! Carro de dentista, né? Eu te mandei esse brinquedo. Carro! 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 Olha lá, ela e rocha aqui do lado, viu? Olha lá, olha lá, olha lá É uma pauta bem fácil de parar. 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 Opa! É uma pauta bem fácil de parar. 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 Entordo! Não, porque eu preciso vender, velho. Cê tá doido. Só um Megane RS, só. E tem que virar as rodinhas da de trás. É o terceiro Corvette do dia, velho. De esquerda. Vídeo Cá. Vídeo Cá. Vídeo Cá. Vídeo Cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.